Quem quer viver um amor Mas não quer suas marcas Qualquer cicatriz A ilusão, o amor Não é risco na areia Desenho de giz Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer Desejar, decidir Aí diz o meu coração Que prazer tem bater Se ele não vai ouvir Aí minha boca me diz Que prazer tem sorrir Se ele não me sorrir também Quem pode querer ser feliz Se não for por um bem de amor Se ele não for por um bem de amor Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar, decidir Aí diz o meu coração Que prazer tem em bater Se ele não vai ouvir cantar Mas me digam pra quê? E o que vou sonhar? Só querendo escapar a dor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor? Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer, desejar, decidir Aí diz o meu coração Que prazer tem em bater Se ele não vai ouvir cantar Mas me digam pra quê? E o que vou sonhar? Só querendo escapar a dor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor? Quem pode querer ser feliz Se não for por amor? Se não for por amor? Se inscreva no canal Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata Se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar Pra iluminar as trevas As fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, quanto querer Cabe o meu coração Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Cabe o amor atrai Cabe o amor atrai Cabe o amor atrai Cabe o amor atrai A CIDADE NO BRASIL 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 FELIZ 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 Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer, não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda cor de batom Arco-íris, crepon, nada vai desbotar Brinquedo de papel machão Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer, não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda cor de batom Arco-íris, crepon, nada vai desbotar Brinquedo de papel machão Brinquedo de papel machão Brinquedo de papel machão Amém. 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 Essa é a ladeira… Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa é a ladeira… Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre De escrever para a família De mandar contar pra casa Que esse mundo é uma maravilha Pra saber se a menina já conta as estrelas E sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas E já não bota mais a mão na maguele Pra falar do mundo fala uma besteira Forma inteira uma ilha Onde se chega de barco, mãe Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha de maré Que nem lá salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família De mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha Pra saber se a menina já conta as estrelas E sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas E já não bota mais a mão na maguele Pra saber se o menino já canta cantigas Pra saber se o menino já canta cantigas Pra saber se o menino já canta cantigas Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha do maré Que nem lá salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela não é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Ela não é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Algar marinha, avana, mares Ouvirá dos olhos teus 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 Eu não sei se vem de Deus Ouvirá dos olhos teus Ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Ouvirá dos olhos teus 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 Coração sem perdão Diga fale por mim Quem roubou Toda minha alegria O amor me pegou Me pegou pra valer Ai que a dor do querer Mundo tempo e a maré Vendaval sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor nem pai Porque quem me seduz Enlouquece O veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Ilusão Ilusão O meu coração marcado Tinha um nome tatuado Que ainda Doía O sábado é só A solidão O amor quando acontece A gente esquece a gente Que sofreu um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Se era certo Outro engano Coração cigano Agora eu choro Assim Tinha um dia Tantas vezes Tantas vezes chorei Quase desesperei E jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor nem pai Que quem me seduz Enlouquece O veneno da mulher O amor quando acontece A gente esquece logo Que sofreu um dia Ilusão 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 O meu coração marcado Tinha um nome tatuado Que ainda Ilusão 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 O amor quando acontece Vê se a gente esquece logo Que sofreu um dia Esquece sim Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Se era certo Se era certo Outro engano Coração cigano Agora eu choro Assim Assim Sous-titrage ST' 501 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 Tantas vezes chorei Chorei, quase desesperei E jurei Nunca mais seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira pois é Nem doutor, nem doutor, nem page O meu coração Esquece sim Ninguém tira do amor Ninguém tira do amor Ninguém tira do amor Ninguém tira do amor Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ninguém tira do amor Solidão Ninguém tira do amor 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 Lá a passão, puro afão Místico clã de sereia Castelo de areia, irá de tubarão Ilusão O sol brilhar, o si, açaí, guardião O sol brilhar, o si, açaí, guardião O sol brilhar, o si, açaí, guardião O sol brilhar, o si, açaí Um facho de luz Que a tudo seduz por aqui Estrela cadente Reluzentemente sem fim E um cheiro de amor Empestado no ar Pra me entorpecer Quisera vier-se do mar E não de você Um raio que inunda de brilho Uma noite perdida Um estado de coisas tão puras Que movem a vida E um verde profundo no olhar Quisera vier-se do mar E não de você Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração é uma ilha Porque seu coração é uma ilha Uma noite perdida Uma noite perdida Quisera lhe Uma noite perdida Quisera lhe Quisera lhe O sol brilhar Que elas possam E um Quisera lhe Se inscreva no canal Um facho de luz Que há tudo setos por aqui Estrela cadente Reluzentemente sem fim E um cheiro de amor Empestado no ar A me entorpecer Quisera viesse do mar E não de você Um raio que inunda de brilho Uma noite perdida Um estado de coisas tão puras Que morem uma vida E um verde profundo no olhar A me endoidecer Quisera viesse do mar E não de você Porque seu coração É uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração É uma ilha Há centenas de milhas daqui Há centenas de milhas daqui Porque seu coração É uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração É uma ilha Há centenas de milhas daqui Há centenas de milhas daqui Já mandei lhe entregar Que você viu Que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez entregue a manhã de manhã 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 tem seda tecida de sol Tem sol de seda dourada Envolvendo a madrugada Toda azul Quando eu fui encomendar o mar O anjo rio O anjo rio Me pediu para aguardar Muita gente Que é Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Assim que der Assim que der Do infinito Do infinito Que abastece Nosso amor Nosso amor O anjo rio O anjo rio E a estrela E a estrela mais brilhante Lá no céu Não Não O anjo rio E a estrela O anjo rio O anjo rio Não A estrela A estrela A estrela A estrela Com casa E a estrela A estrela Se o anjo não trouxer o mar Há mais de mil coisas que ele pode achar Tão lindas quanto Copacabana Talvez tão bacanas que vão lhe agradar São tantas bijuterias de Deus Os sonhos, todos os desejos seus Um mar azul mais distante E a estrela mais brilhante lá do céu Um mar azul mais distante E a estrela mais brilhante lá do céu E a estrela mais brilhante lá do céu E a estrela mais brilhante lá do céu Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que um bumbo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume gardenia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandeja no calcanhado Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandeja no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Mi coração por ti Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Mi coração por ti Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Mi coração por ti Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Amor Amor, não tem que se acabar Eu quero E sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida Resolva se apagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor Tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despetalar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe cultivar Amor, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Amor, não tem que se acabar Eu quero E sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim Resolva se apagar Amor, não tem que se acabar Eu quero E sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim Resolva se apagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despetalar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe cultivar Amor, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Eu sei que o amor não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Eu sei que o amor não tem que se apagar Eu sei que o amor não tem que se apagar Obrigado.